Olá, sejam bem-vindos às Crónicas Vinícolas ao vivo. Voltamos novamente ao Alentejo e chegamos à Costa Vicentina. Estamos no concelho de Odmira, o concelho mais a sul e oeste do distrito de Beja, para falar de um vinho precisamente com o nome Vicentino. É produzido por uma empresa hortofrutícola chamada Frupor, localizada próximo de São Teutónio, ali a meia dúzia de quilómetros da Zambugeira do Mar. Portanto, no que me diz respeito, estou praticamente em casa. E é um monocasta de Sauvignon Blanc. Não é o primeiro a ser produzido a partir desta zona. As Cortes de Cima já tinham plantado uma vinha próximo de Vila Nova de Mil Fontes, também com Sauvignon Blanc muito próximo igualmente do mar. E porquê? Porque numa zona em que as noites são bastante frescas e há muita umidade, isso permite realmente elaborar vinhos brancos com mais acidez, mais frescura, mais suaves do que nas zonas mais quentes das terras, mais no interior. Ora bem, este Vicentino é produzido, como disse, unicamente de Sauvignon Blanc. Não será por acaso que já é a segunda empresa que planta Sauvignon Blanc na Costa Vicentina, porque se calhar chegaram à conclusão que a casta se dá ali muito bem. O vinho tem apenas 12 graus e meio, portanto é uma graduação perfeitamente aceitável e razoável. Bom, no aroma é notória a marca do Sauvignon Blanc. Surgem logo as notas de espargos, as notas de frutos tropicais, as notas vegetais que são características da casta. Também há um ligeiro toque limonado que, por vezes, aparece no Sauvignon Blanc. Na boca o vinho é muito macio, muito equilibrado, muito suave. Faz uma boa envolvência aqui, o final é elegante, é equilibrado. E, portanto, é um vinho que corresponde perfeitamente àquilo que o Sauvignon Blanc nos traz e àquilo que se espera da casta. Portanto, podemos dizer que temos aqui um bom exemplar daquilo que o Sauvignon Blanc nos pode produzir em Portugal, desde que seja, de facto, plantado em zonas adequadas. O vinho custa, não é barato, custa cerca de 10 euros, 10 euros e pouco, mas, de qualquer modo, para quem, como eu, gosta dos Sauvignon Blanc, é uma boa experiência, que valerá a pena repetir. Este é o último vídeo publicado aqui, antes de uma pausa para férias. Voltamos em setembro. Até lá, fiquem bem, cuidem-se e não deixem de subscrever as crónicas vinícolas ao vivo para não perderem pitada. Um abraço e, quando for o caso disso, boas férias! Até setembro!